Eu estou aqui com Dona Elisa, lutadora do povo, mulher forte, aguerrida aqui do assentamento da Chão do Bálsamo, é isso Dona Elisa? No município de Matinhas, na Paraíba, que antes era Lagoa Nova. E agora eu vou convidar Dona Elisa para nos ensinar a contar a nossa história em forma de canção, em forma de arte. E aí a gente vai homenagear a luta, a memória e a história, porque a memória da luta é importante, né Dona Elisa, traduzidas essas canções, né? E a senhora é exemplo de resistência, para todas as mulheres, para essa juventude, para a classe trabalhadora, né? E principalmente para os assentados, né? E é como agricultora. Trabalha na roça ainda. Trabalha na roça. Quanto janeiro já? Quantos anos? É, 85, né? 85 anos, bem vivido, graças a Deus. Então, quando a senhora quiser, pode começar, viu? Compartilhar com nós as suas canções, viu? Eu sou uma agricultora, moro aqui na Chão do Baço, nasci aqui na terra. O meu pai foi casado duas vezes, pai de 30 filhos, morreu 11 e criou 19. E tem uma canção também, viu? É isso, né? Então, hoje eu estou, ainda estou aqui moro nesse assentamento, muito feliz, junto com a minha família. E hoje eu vou agradecer primeiramente a Deus, primeiramente, segundo, aos meus amigos que vieram aqui. Eu vou cantar uma canção, minha ação de graça, pelo trabalho da terra, falando o nome de Margarida, Margarida Maria Árve. E aí E aí E aí E aí E aí